E em Montes Claros, a Festa do Trabalhador, promovida pela Prefeitura, acontece no Parque Municipal Milton Prates. O evento conta com atrações musicais, atividades esportivas e sorteio de brindes. Quem for ao parque vai contar com serviços gratuitos de saúde, como aferição de pressão arterial, testes de glicemia, vacinação contra a gripe, entre outros. Também serão oferecidos serviços de beleza, brincadeiras lúdicas para as crianças. O município também está disponibilizando o Vale Verde, que oferece transporte gratuito para que a população possa ter acesso ao parque durante esse dia comemorativo. Os ônibus saem de todas as regiões da cidade e estão todos identificados, viu? Esse ano, o Parque Municipal Milton Prates completa 50 anos. E em comemoração ao cinquentenário, personalidades de Montes Claros também serão homenageadas durante a programação. Que beleza! Eita, é a festa do dia do trabalhador. O dia que mais a turma come pipoca e cougou doce é no dia 1º de maio.